Uma nova carta foi divulgada pelo Clash Royale Que carta será essa? Eu trouxe um amigo pra desvendar A gente vai poder falar um pouco mais sobre isso daí Que será que vai rolar? Descubra agora, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte Vocês já viram que tem novidade Tem novidade? A Supercell lançou aí o Clash Royale Lançou uma imagem de uma nova carta do Clash Royale Rebola Uma doideira aí Brunão Estou aqui especificamente Para comentar sobre esse lançamento Maluco aí da Supercell E a gente vai tentar desvendar tudo Nesse vídeo aqui hoje É isso aí, eu chamei um reforço Porque é o seguinte, quem não conhece o Rebola tem um canal No Youtube também, tá aqui na descrição Clica aí, vai lá no vídeo dele, no último vídeo dele Eu vou colocar aqui embaixo Vai lá e coloca a hashtag carequinha Só pra ver se ele vai ver lá nos comentários Dá coração em todo mundo, né Rebola? Pelo amor de Deus, né? Bom, é o seguinte, eu chamei o Rebola aqui pra poder falar sobre essa imagem Porque acho que cabia muito bem Porque na hora que eu vi essa imagem Vocês estão vendo aí também aqui na tela É o seguinte, na hora que eu vi eu falei Vai lançar a curadora no Clash Royale Há muito tempo a gente pede e nunca veio A primeira coisa que eu lembrei Mas aí eu falei, pô Vou chamar um cara que manja muito de Clash of Clans Pra ver a imagem e ver se eu tô doido ou não Pra falar um pouco do que a gente pode esperar dessa carta Rebola, o que você acha dessa imagem? A gente tá aqui com ela na tela Uma imagem muito bonita, né? Pra começar Uma arte muito bem feita Bem feita Da Supercell Mandaram muito E aí aqueles mistérios, né Bruno? A Supercell adora esses mistérioszinhos Essas sombras Sneaky peek Estroladinhas Essas coisinhas Aí a gente tem que vir aqui pra desvendar Brunão Minhas impressões iniciais aí O que você vê nessa imagem, gente? Eu vejo aí A gente consegue ver ali o príncipe, né? Em primeiro plano, né? Tá bonitão o príncipe E aí a gente vê esse personagem Que vai vir aí no Clash Royale Tá meio desfocado Tá meio desfocado ali Mas como o Brunão disse, galera Ele remete muito à curadora do Clash of Clans Tem algumas diferenças Não é viagem, né? Não é viagem do Brunão Tem algumas diferenças, sim Mas lembra muito O que vocês podem ter E notar um pouco de diferença Quem quiser até pesquisar Fazer a lição de casa aí O cabelinho da curadora No Clash of Clans É um pouco maior É verdade E aí ali a cabeça Parece lembrar um pouco mais A da Arqueira normal Tá mais certinho, né? Tá mais quadradinho O cabelinho é mais batidinho Como o da Arqueira normal A Arqueira é a mesma Tanto no Clash of Clans Quanto no Clash Royale É a mesma e lembra mais Mais curto Mas o restante O corpo A parte das asas ali Cara, lembra muito A curadora do Clash of Clans E se realmente for isso Vocês podem também ver Alguns outros detalhes Que a gente já vai pegar Uma... Meio que uma aura mágica Em volta dela ali Aquela luz de fundo É, lembra como se fosse Um anjo mesmo É, isso que eu ia falar Um espírito, um anjo Descendo pra ajudar Exatamente No Clash of Clans Até fica uma aura Quando você invoca a curadora Fica uma aurazinha E isso lembra muito Então Esse já é um outro indício Muito forte Que pode ser uma curadora É, porque se você for ver Parece que a luz Tá expandido dela É, exatamente É como se tivesse tudo Brilhando ali em volta dela Tá bem forte atrás dela E aí vai clareando As outras partes Então Esses são indícios Eu tinha até falado ali Acho que Tem uma ideia Do que a gente tá falando Eu tinha falado Do detalhe Da mão dele Que ele tá com a mão Ele tá chorando Tá com um espinho na mão Depois que eu fui perceber Até o pessoal da live comentou Ele tá com uma rosa na mão Cheia de espinhos E parece que entrou um espinho nele No dedo ali No dedo E aí ela meio que Tá cuidando Dando uma olhada ali Meio que ajudando ele Com aquele espinho Então mais uma coisa aí Que remete à curadora E ela tá com uma mão segurando E com a outra Meio que Não sei se ela vai pegar Ou se ela vai fazer uma feitiça Se ela vai fazer uma magia Alguma coisa Mas é meio que pra curar O que ele tá passando ali A dor né Ele tá chorando né Ali de dor Exato Ali aí Isso que o Brunão falou Do espinho ali ó Casa certinho aí Com esse choro dele Que você vê que ele tá Tá em apuros ali E ela tá ajudando ele Então Eu achei que vai remeter muito galera E a gente viu ali no fundo né Nas laterais Tem árvores ali Com os pinheiros Como se fosse um pinheiro de natal E tá com neve né Neve Ou seja Essa carta vai ser lançada E pelo que a gente tá vendo Vai ser lançada agora Pro natal né Provavelmente aí pro natal né Então faz sentido Não tem data ainda né galera Mas Não tem confirmação da carta A gente não jogou A gente não fez nada Não tem confirmação de nada Tudo que a gente tá falando pra vocês É que a gente tá tentando decifrar Como a Supercell sempre lança essas coisas Pra gente tentar decifrar Exatamente E a gente tá falando aqui É e desse jeito Dessa vez Eu não testei a carta Não sei como é Foi uma surpresa até pra gente também Então E aí Bruno Eu vou falar um pouquinho Do que eu vejo Se realmente for uma carta Se for curadora Como curadora Como eu vejo No Clash of Clans galera É Quem não joga Ou quem já jogou Eu vou falar um pouquinho A curadora Ela é muito utilizada Hoje em dia É uma É uma tropa Que tá presente Em praticamente Todos os ataques É muito difícil Não ter ela Em nenhuma variação Assim Tá sempre A galera tá sempre Utilizando ela Seja com 5 Seja com 4 Seja com 3 Ou apenas uma A galera utiliza Porque é uma carta Muito forte Dá muito suporte Uma tropa É muito forte lá E se for o caso aqui Vai ser uma carta Muito forte também A gente não sabe Como vai ser aqui Se ela vai ser Só curar Se ela vai só curar Se ela vai ficar Apenas dando um suporte Se ela vai ajudar Na hora Se vai colocar em qualquer lugar Da arena É Você pode colocar já Mais avançado A gente não sabe Se ela vai ter muita vida Se ela não vai ter vida Mas eu acho Que se vir Ela vai mudar muito o meta Porque cara Vocês não tem noção De como ela ajuda No suporte Ela tem uma função Assim De todas as cartas Que vocês podem imaginar Que dão suporte Até as vezes Que tem feitiço Tudo Eu acho que ela Vai tomar o lugar De muitas dessas cartas Porque ela é muito OP Se ela tiver O mesmo esquema Da jogabilidade Do Clash of Clans Galera É muito top Porque Imagina um golem Você soltando aqui Tá o pai do golem aqui Imagina você soltando Um golemzão E uma curadora dessa Por trás As bruxas por trás Vindo Vai ficar imortal Vai ficar imortal Já gostei dela Vai mudar muito o meta Eu acho que se for realmente Uma curadora Vai mudar muito o meta Vai ser uma carta Que vocês vão precisar Dar uma atenção E dar uma treinada com ela Porque eu acho que vai vir Cada estratégia pesada Galera Bom Vamos Daqui a pouco A gente vai descobrir Se Deus quiser Assim que eu puder Jogar com ela Ou testar E eu souber Alguma coisa Eu trago aqui correndo Pra vocês no canal Pra poder passar Minha impressão E até eu vou falar Pro Rebola também Pra ele poder Saber o que tá pegando Porque na hora que eu vi Eu falei Meu Deus Finalmente a curadora Depois de Trocentos anos de jogo Vai chegar a curadora Depois de três anos De Clash Royale Finalmente chegaria A gente não tem certeza ainda Em tese Tá muito pra ser isso Mas tem uns detalhes ali Que o Rebola até falou No começo do vídeo Que dá ainda a dúvida Então Vamos aguardar né Vamos dar uma olhadinha né galera Mas como eu falei Já fica com esse pensamento Aí na cabeça Coloca aí nos comentários De vocês O que vocês acharam Dessa imagem Se a gente deixou passar Alguma coisa Se você viu Alguma coisa diferente Se você tem alguma Teoria maluca Que a gente não falou Aqui Cara Comenta aí Comenta aí Porque a gente tem As nossas noções Do que a gente acha Mas Vamos esperar Vamos ter que esperar É isso aí Rapaziada Era isso que a gente Queria passar pra vocês Era isso que a gente Sabe realmente Então a gente tá junto Com vocês nessa Espero que a gente descubra Mais coisas Que a Supercell Solte mais coisas E assim que ela soltar A gente volta aqui Pra trazer mais coisas Pra vocês aí Divulgando o que tá rolando aí Com essa nova carta Que pelo jeito Se for realmente Se confirmar Vai vir pra mudar tudo Então é isso Reboleira Muito obrigado aí Por estar aqui com a gente Tamo junto Tamo junto Brunão Valeu rapaziada Espero que vocês gostem né Se a gente acertar Alguma coisa aí Vocês também mano Curte Comenta Compartilha Sempre aos nossos vídeos Tamo junto Foi um prazer Valeu rapaziada Muito obrigado a todo mundo Passa no canal do Rebola Comenta a hashtag Carequinha no vídeo aí O link tá aqui embaixo Na descrição Já se inscreve lá também Porque tem muita coisa bacana Clash of Clans Ele manja muito Brawl Stars A gente joga junto Live sempre juntos Então é isso mano Valeu a todos Tamo junto rapaziada É nóis Um abraço Falou Lul Caraca 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 Cora 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 Tchau, tchau.